Já estão abertas as inscrições para o vestibular da Univesp em 2023. São mais de 25 mil vagas distribuídas nos 366 municípios do estado de São Paulo. Serão oferecidos nove cursos com três eixos básicos de ingresso. Pelo eixo de licenciatura, letras, matemática e pedagogia. Pelo eixo de computação, ciências de dados, engenharia de computação e tecnologia da informação. E pelo eixo de negócios e produção, administração, engenharia de produção e tecnologia em processos gerenciais. Fique ligado! As inscrições terminam no dia 30 de março e devem ser realizadas pelo site vestibular.univesp.br. O endereço reúne todas as informações do processo seletivo. As provas acontecem em 28 de maio e os locais oficiais serão divulgados no dia 19 de maio. Univesp. Universidade Pública ao seu alcance.